Bom dia. Eu li no jornal que o responsável pelo meio ambiente do desgoverno de Messias, Salles, sei lá do quê, não se deve guardar o nome de pessoas que não têm civilidade, foi recebido com gritos de fora Salles, na chapada dos veadeiros, por pessoas que estão lá, defendendo aquele lugar, fazendo trabalho, que seria um trabalho público. E ele então classificou essas pessoas como sendo meia dúzia de maconheiros sem importância. Eu queria perguntar às pessoas que apoiam esse governo aí, esse desgoverno, esse ministro em particular, qual é a diferença que há entre fumar maconha e beber álcool? O presidente da República, eleito por vocês, se vangloria de tomar cerveja com seus amigos e as pessoas que ele indica para cargos públicos. Qual é a diferença que há entre o álcool e a maconha? Nenhuma. Ambas são substâncias que alteram, de algum modo, a consciência. É a mesma coisa. Em que momento ofender brasileiros passou a ser admissível por um empregado? Salles é um empregado público. É uma pessoa que recebe um salário pago por aquelas pessoas que estavam protestando contra ele. Ele é um empregado público. Em que momento um empregado público tem o direito de dizer um desaforo para o povo brasileiro? Em que momento nós, brasileiros, perdemos totalmente a autoestima para colocarmos no poder pessoas que nos destratam todos os dias? Se um dia o Brasil for uma democracia verdadeira, essas pessoas terão que responder pelos crimes que cometem, ao menos pela falta de educação com que se dirigem a todos nós. Nós não podemos mais aceitar como um comportamento aceitável que funcionários públicos nos ofendam. Espero que nós tenhamos força para tirar do poder essas pessoas e, quando retornarmos ao poder, não façamos a mesma lambança que fizemos da última vez e que a gente governe honestamente para termos moral de colocar na cadeia quem foi desonesto com a gente. Fica aqui meu protesto e meu apoio às pessoas que estavam pedindo fora Salles. E venho aqui dizer eu, fora Salles, o teu dia vai chegar, meu amigo. Fica aqui meu protesto e meu protesto e meu protesto.